Olá, meu nome é Bicalho, tenho 35 anos e sou o dono da agência Lua Cheia, saio de casa de dia e chego à praia da noite. Nós somos uma agência inovadora, nós somos os visionários, porque, por exemplo, nós vendemos um serviço em que você pode vir para a praia à noite, está a perceber? Só vantagens, mais segurança, temos um na Salvador, nós temos um pacote que é o quarto minguante, está a perceber? O quarto minguante em que você pode andar de mota d'água, como é que você já viu isso? Não viu em lado nenhum, está a perceber? Isto tudo por um valor simbólico de 3.500 euros, alcança qualquer pessoa, qualquer família, como é que você... 3.500 euros as pessoas conseguem facilmente adquirir esse montado. Até temos patos, uma natureza linda, animais bonitos, quem quiser conseguir apanhar o pato, nós oferecemos o arroz e faz-se um arroz de pato. Portanto, o que é que você quer, não quer melhor? Melhor, agência Lua Cheia, saia de casa de dia e chego à praia à noite. Neste momento estamos à espera dos nossos primeiros clientes, o valor simbólico de 3.500 euros, nós vamos ter aqui a praia cheia, 3.500 euros são bem dados. Rácil também, 3.500 euros, você não bate-me a um café e consegue ir para a praia, não há problema. Olá, tudo bem? C.P., como é que está? Está tudo bem? Tudo bem? Está tudo bem, então? Está preparado? Está um bocadinho fresquinho, C.P., você prometeu que este está em 37 graus. Não, mas hoje está bom. Você tem que ter cuidado, é que depois da Lua, à meia-noite, pode... não se esqueça do protetor, está bem? Não, não. Qualquer coisa, se eu vou andar por aqui, não se preocupe que eu vou acompanhá-lo também. Ok, olá amigo, olá. Cuidado aí, tem ali, pá, se precisar de arroz, diga-me o que eu arranjo de arroz. E pronto, é isto, a satisfação dos clientes. Então, Sr. Ricardo, como é que surgiu este conceito? Olha, engraçado que este conceito de praia à noite surgiu de dia. Eu tenho mais agências, tenho uma agência funerária com um morto que faleceu, e tenho um sócio meu que disse, cara, praia à noite é que era para o Reiron, e eu realmente, e aí surgiu, surgiu assim, foi uma ideia, é uma ideia inovadora, tem serviços que se calhar você não encontra, mas se calhar não, de certeza a pessoa não encontra lado nenhum. É fantástico. Mas diga-me só uma coisa, não acha que isto é enganar um bocadinho o Zé Covino? Não, desculpe lá. Em primeiro lugar, não lhe admito que você me chama de enganador, porque eu não sou enganador. Onde é que você encontra com um valor simbólico de 3.500 euros estes serviços? Tem patos, tem botas d'água, tem tudo. Não falta nada, olha, calma que isto está, não há aquela confusão. 3.500 euros, mas melhor, você vai perguntar, vai perguntar àquelas pessoas ali. Vamos lá, eu faço questão que a senhora... Já agora, se não se importa, já agora vou... Não, vá-me em frente, faz favor. Sim, se não se importa, faz favor. Temos aqui o primeiro banhista, acho que pela informação que eu tive, não é? Foi o primeiro a cá chegar. É verdade, senhora, é um cliente satisfeito. Vou só aqui perguntar, se me permita. Olá, boa noite. Boa noite. Comigo? Sim, sim. Era só para lhe fazer aqui uma pergunta. Portanto, qual é este conceito de fazer praia à noite? O que é que traz benéfico para si? Olha, para mim é assim, eu como sou uma pessoa muito nervosa. Não gosto que esteja... Ninguém gosta, pá, sossego, está a perceber? Olhe, não tenho dificuldade em estacionar a viatura, está a perceber? Depois tento chegar aqui cedo, que é para ser o primeiro, pá, por volta da meia-noite menos um quarto, meia-noite menos dez, que é para não ter problema, está a perceber? Coisa. E depois, também evito aquele horário mais perigoso por causa dos raios lunares, está a perceber? E esse horário ronda em que altura? Ora bem, conforme os meses, percebe? Aqui o mês de agosto vai ali entre 11h30 e meia-noite até às 1h43, 1h44, percebe? Ali em dezembro é mais complicado, está a perceber? É mais complicado que a lua está a mais coisas. Certo, mas em relação à sua surra, acha que é benéfico? É, eu já não tenho uma constipação há uma semana, há uma semana que não tenho uma constipação, está a perceber? E de resto, é só maravilhas, é só maravilhas, é que é um sossego, porque eu consigo ter... Espera aí um bocadinho... Amigo! Quero o meu acabou, o meu protetor lunar, amigo. Aqui, amigo, aqui. Protetor lunar? Sim, que é contra os raios lunares. Com isto a sua pele nunca ficou tão segura. Obrigado, amigo. Temos aqui já agora... Ah, boa noite. Então, e este conceito do protetor lunar, é? Sim? É, é. Eu tenho a empresa que é a Trabalua, são dois produtos exclusivos da lua cheia, da empresa do Sobicalhos, agora um abraço para ele, que a minha empresa está extraordinária. A minha empresa está a agradecer, vamos dizer. Muito obrigado, é um espetáculo, meu. E nós temos os exclusivos, pá, que é o Trabalua, que é o protetor lunar, e temos aqui os óculos contra raios ultraluneta, não sei sequer uns, que esses não dá. Ah, não. Tem que ser esse, amigo. Veja lá. Que diferença. Hã? Que diferença. Exatamente. Muito bem, fica muito bem. O que é que passa? Prontos, tem que continuar a vender. Não deixo, tá? Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Pois falamos, pois falamos. Pronto, é todo. Esqueças do dinheiro que me dedes. Exato. E depois falamos, quer dizer, não tem aquele problema da digestão, está a perceber? Não tem problema da digestão. É a lua. É quando vietas no chapéu. Pronto, eu posso almoçar, quando chega à noite já fiz a digestão, está a perceber? Eu posso ir à água e tudo. Então, isto também passa um bocado pelo conceito daquilo que não se podia fazer de dia, pode-se fazer à noite. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, jogar à bola. Pode-se jogar à bola à noite. Eu é que me esqueci da bola e também não tenho ninguém para ver. Já fui falar ali com o nadador de Salvador a ver se ele quer ver. E música, que é aquela, não se pode ter música. E à noite também não. Dizem, amigo, desculpe lá, você não tem, quer dizer, está uma praia tão grande, é preciso o senhor ficar aí à minha beira? Porque não dá para que nos dois. Tem tanta praia para ali, caralho, e mais, e mais. E eu também tenho uma reclamação a apresentar. Diga, diga, diga. Porque o senhor Pedro disse que ia estar a 37 graus. Você disse que ia estar a 37 graus. Olha, tem ali o nadador de Salvador, desfruto, desfruto. E só devem estar para aí 15. Desfruto, depois basta recrame. Vamos ali a ver em Salvador, também, vou-lhe apresentar o nadador de Salvador. Sim. O apelido é o afogas, o apelido é o afogas. O que é que é deste? Eu deste. Tem que ser por aí, está bem? Aqui é só a rampa de salvamento, tem que ser por aqui. Posso, posso. Então diga-me lá, como é que está esta noite do luar? Está uma noite agradável cantinha e própria para quem quer fazer a praia. E já se afogou alguém aqui, ou...? Hoje não, mas já se afogou. Mas hoje, todos os dias acontece um caso, no mínimo. De maneiras que vai acontecer. Vai acontecer. Muito bem. Mais novidades, não é, senhor Ricardo? Não sei se quer deixar mais algum... Não, isto é serviço de excelência, porque este nadador de Salvador tem no décimo sundo ano, tem o curso da Salvador na escola. E tirado à noite. Tirado à noite. Isto tem um seguimento no filme condutor, que é, tirou à noite, vai a trabalhar à noite. Está a perceber? Quem estudou à noite, tem que trabalhar à noite. E ele tira o curso da Salvador à noite e tem que trabalhar à noite. Está a perceber? Começo a acreditar que realmente, pronto, seja mesmo possível. Pronto, se quiser provar a água com as mãos, seja à vontade. Não, vá à minha frente, minha querida. É que eu não sei nadar. Não se preocupes, posso também ter cuidado ao seu número, que eu tenho uma agência de funerais também, que é para vocês entenderem uma entrevista assim. Ai, credo! Oh, não dá para o senhor, não está a fazer nada. Não dá para o senhor. Não dá para o senhor. Olha ali o homem. Não dá para o Salvador. Não dá para o senhor. Olha ali. Olha o Salvador. Olha ali. Olha aí, não dá para o Salvador. Isso faz parte de caminhar, se vai sair de funerais. Faz qualquer coisa, cara. Foda-se, um dano do Salvador de sapatinha, cara. Olha o homem lá, homem. Olha as meias, caralho. A gente está com a sabedoria! Onde está fria? Ganhei uns brotes para aí e dá para aqui amigo! Caralho, e agora amigo? Por que você não foi lá buscar o homem? E ele está pouco fria! E agora? É melhor empurrá-lo e... Não, não, depois eu falo para a exceção funerária de tribunais. Fala para quem é? A exceção de quem é? Eu falei em casa. Funerária? Não falei nada disso, pague bem meu rapaz! Mas é só para mim! Foda-se! Acorda! Está bom, deixe-me ficar aí! Estou, estou, se fica aí! Temos que bater este cliente que ele já descobriu tudo! E outros caímos, caralho! Leva-o para a agência para quem é mal! Está bem? Que agora estou com ele a preocupar!